Bom, a Quest fez uma medição na internet sobre popularidade dos ministros. Popularidade dos ministros. E o Flávio Dino ganhou. É o ministro mais popular do mundo. Numa escala de 0 a 100, o ministro da Justiça aparece com 72 pontos. Vocês sabem quem é o segundo lugar? Alguém sabe quem é o segundo lugar? Hã? Segundo lugar? Quem é o segundo lugar? Ninguém sabe. Dole uma. Dole duas. Não vão falar. Então eu falo. É o Fernando Haddad. É o Fernando Haddad? Gente, o Fernando Haddad está virando... Ele vai... Olha só como o Lula é malandro, né? E o Haddad também, né? Seu malandrão. O Haddad, seu malandrão. O Haddad é malandro e o Lula também. Porém, o Haddad já virou queridinho do mercado financeiro. Imagina o que vai ser em 2026 o Haddad sendo o candidato das elites. Vai acabar virando candidato das elites. Claro que é lobo em pele de cordeiro no bom sentido, né? Porque o Haddad tem compromisso. Ele tem no DNA dele. Mas ele ficou agora caracterizado como alguém do mercado financeiro. O mercado financeiro adora o Fernando Haddad. É uma coisa impressionante. Bom, o Haddad com 63 pontos. A Marina Silva está em terceiro com 45 pontos. Parece que é uma notícia idiota, mas isso é relevante. É importante, né? Essa dança da popularidade dos ministros. O Flávio Dino ganhando essa dianteira, né? Muito importante. Vai ecoar no governo. O governo, os ministros, o governo, eu acho que o governo está indo bem, né? Vamos precisar um pouco mais dessas percepções aqui hoje. Mas existe ciumeira entre os ministros, né? Tem ciúme de um, ciúme de outro, aquela coisa toda. E é emblemático que seja o Dino quem está na frente dessa corrida aí. Bem curioso. E o Haddad está bem na fita também. Bom, a Quest Pesquisa e Consultoria publicou hoje essa rodada de índice de popularidade digital dos ministros do Lula. Flávio Dino na frente, 72 pontos. Fernando Haddad, 63. Marina Silva, 45. O Felipe Nunes disse o seguinte. O Dino alcançou a liderança, é claro, né? Todo mundo sabe disso. Não precisa ter um especialista. Mas, afinal de contas, o Felipe Nunes é um especialista e ele tem direito de dizer o óbvio também, né? O índice de popularidade digital, em abril. O Dino alcançou em abril essa liderança. Justamente no mês em que começou a ser convocado pela oposição para participar das audiências no Congresso. Quer dizer, o Dino cresceu. O Dino cresceu.